Olá pessoal, estamos aqui em Itapissuma, no lago da igreja de São Gonçalo do Amarante. Aqui é o fundo desse cruzeiro e aqui passa o rio Santa Cruz, digamos que chama de canal de Santa Cruz. Aqui é o canal de Santa Cruz, em Itapissuma, em Pernambuco. Ali é a ponte que divide Itapissuma e da ilha de Itamaracá. Antigamente dizem que aqui era uma ponte de madeira. Aí foi feita essa ponte que divide Itapissuma e Itapissuma e da ilha de Itamaracá. Show de bola aqui, muito legal mesmo. Um passeio pelo centro histórico das cidades, legal. Aqui seria um pia para embarcações, mas está interditado. Aqui é o canal de Santa Cruz, a ponte está em reforma também. E ali no fundo, não dá para mostrar, tem um quiosque ali, é onde serve a famosa caldeirada de Itapissuma. Tem vários quiosques ali, é onde tem a caldeirada de Santa Cruz. Caldeirada é várias coisas, vários crustáceos, tipo um cauda, uma mistura grande. E aqui são as casas antigas de Itapissuma também. Algumas casas em estilo antigo, muito legal. Aqui é algumas embarcações, pescador nativo da Itapissuma. A malha está seca, legal. Obrigado. Obrigado.